Fala meus amigos, daquele jeitão, hoje a gente vai relembrar algumas coisas que a gente fazia muito, mas muito mesmo, mas que acabaram ficando no passado. Afinal, algumas poucas décadas atrás, outros costumes eram comuns na nossa vida, apesar de ser engraçado que na prática parecem, olha, hábitos de outras vidas. É, o tempo passa, a gente muda e o ciclo da vida continua. E se hoje em dia é comum acordar e já pegar o celular pra ter acesso ao mundo todo, também é comum ter auxílio da inteligência artificial, por mais que a gente não perceba. E claro, consiga assistir qualquer filme ou série desejado com poucos movimentos de dedo, mas existiu uma época em que tudo era diferente. Então vamos lá, se você quer relembrar esse tempo bom demais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tely, eu já falei, tu não é todo mundo? Tá, podem me chamar de saudosista e eu não vou negar, afinal de contas o canal tem seis anos só fazendo isso. Mas, relembrar um tempo onde a nossa maior preocupação era não ter a temível cor vermelha escrita no velho boletim de escola, ou então, tá perto o suficiente de casa quando a mãe ou o pai gritasse pra gente vir pra dentro que tava ficando tarde, no mínimo dá uma saudade daquelas, diz aí. Olha, pra começo de conversa, uma das coisas que levam a gente mais fácil pro passado, principalmente ali dentro das nossas memórias, é lembrar daquele barulhinho da tampa de margarina batendo no aro da bicicleta, hã? Claro, alguns usavam copinhos de plástico e depois garrafas pet, quando os refrigerantes se tornaram algo popular, mas o combo raiz mesmo era aquele, com tampa de margarina quase sempre Doriana ou Cleibon. Aliás, vou dizer, não sei se era magia, mas parece que nem funcionava direito se não fosse uma tampa cortada dessas duas marcas. E seja a Berlinetta, seja a Monareta, que ó, vou deixar registrado, eu tive uma e odiava, seja a BMX Pantera, quando aquele barulhinho de tampa de margarina vinha, a gente se sentia verdadeiros pilotos de moto, quase que pilotando a moto laser da série dos anos 80, ainda mais se fosse numa daquelas Calloy Cross, um dos sonhos de consumo da galera. Bom, no fundo não importava a bike, o que importava é que a gente metia ali o sarrafo pra escutar o barulhinho cada vez mais alto. Mas aí a realidade vinha aí, ó, batia na porta quando tinha que frear no final daquela ladeira maldita que toda a cidade tinha e, obviamente, onde a gente ia se aventurar. Daí, quando metia a mão, o freio convencional não era o suficiente e lá ia o pezão com chinelo havaiana no pneu pra ajudar na frenagem. E aí, não tinha como, era rezar pro pé não entrar com chinelo e tudo pra dentro do pneu. Olha, tinha que ser forte pra sobreviver e mesmo assim, só por Deus, hein? Se a gente se quebrasse na rua e chegasse em casa chorando, ainda apanhava por cima. Bom, e se hoje em dia, num simples toque, a gente acessa qualquer playlist, seja no Spotify, seja aqui mesmo no YouTube, existiu uma época em uma galáxia não muito distante onde pra conseguir virar DJ, que a gente ainda chamava naquela época de disc jockey, e animar aquelas festinhas americanas onde cada um levava alguma coisa, o malabarismo era bem maior. Afinal de contas, quem foi adolescente nos anos 80 e nos anos 90, gravou muita fita cassete com música de rádio, hein? Algumas pessoas ainda utilizavam discos pra animar as festinhas, mas até onde eu me lembro, eles eram bem caros, e às vezes começavam a pular nas músicas, principalmente quando a turma se empolgava nas dancinhas, batendo o pé com força no chão, e óbvio isso atrapalhava. Então diz aí, sempre que a gente queria uma seleção com as novidades do momento, o negócio era arrumar uma fita cassete e correr pra frente da rádio, esperando o momento certo pra gravar. Mas isso, olha, era um paranauê daqueles. Pra começo de conversa, tinha que obviamente ter um rádio com toca-fitas, que dependendo da época, eram verdadeiros trambolhos do tamanho de uma Kombi. Num tempo onde o maior e mais chamativo era obrigatoriamente significado de melhor. Então os micro-systems eram absolutos nesse quesito. Novos minis aplausos, Fioco. Agora, ainda mais potentes. Tem coisas que só Fioco faz pra você. E aí nessas, a gente ficava sempre ali, ó, ligado no rádio com uma fita preparada e os botões rec e pause apertados. E se o locutor anunciasse que ia tocar alguma daquelas músicas esperadas, a gente corria desesperadamente pra soltar o botão pause e gravar a baladinha. Ah, e quando a gente conseguia, hein? Era uma sensação de sucesso semelhante a conseguir zerar Ninja Gaiden no Nintendinho, tá? Nem tanto, mas era. Afinal de contas, daquele momento em diante, a gente podia ouvir a música desejada quantas vezes quisesse, apesar dos poréns que quase sempre vinham juntos. É, afinal de contas, quem nunca se pegou rezando, principalmente quando conseguia, né, colocar a música pra gravar no momento certo, rezando pra que o locutor não começasse a falar nenhuma gracinha, ou pior, começasse a traduzir a música ou fazer algum jabá no meio dela, hein? E isso, olha, era de chorar no cantinho quando acontecia. Pior é que 99% das vezes, era justamente isso que acontecia. Isso quando a maldita fita, já quase gasta de tanto tocar ou gravar por cima, enrolava. Aí, olha, também era de ir lá chorar onde ninguém via, já que quase sempre a fita arrebentava no processo de desenrolar. Outra era se alguém quebrasse as travinhas que existiam em cima, claramente tentando impedir o próximo de gravar por cima, mas a gente, como bom brasileiro, sempre dava um jeitinho, seja colando durex por cima ou mesmo enfiando um bolinho de papel no buraquinho. É, diz aí, assistir MacGyver deu um preparo único pra galera, não dá pra negar. E claro, lá pela segunda metade dos anos 90, ou até um pouco antes, esse processo começou a mudar, já que com a popularização da MTV e também do videocassete, a turma queria imagem junto com a música. E os clipes eram a solução. Então, dá-lhe fita VHS no videocassete e dedo no botão rec esperando aquele clipe desejado começar, que às vezes a gente até conseguia escolher. Os pés da sua lista, Disque MTV, 0900-789-999, ligue, vote, fale a sua mensagem. Disque MTV, a sua hora marcada com os artistas do momento. Você vê o clipe que escolheu, ouve a música que é sucesso. E ainda fica sabendo das últimas. De segunda a sexta, seis da tarde, na MTV. E quem nunca pelo menos tentou, diz aí. Aliás, um amigo meu maldito que só gravou clipes musicais por cima de umas fitas que eu tinha com todos os episódios de Cavaleiros do Zodíaco da Manchete. Pensa num trauma quando eu descobri. E ainda nas modinhas adolescentes de antigamente, quem aí nunca tentou, né? Ou quem nunca fez, de chegar e pegar o telefone e discar 145 pra tentar a sorte. O famoso Disque Amizade. Bom, a confusão toda quase sempre começava da meia-noite em diante. Já que antes disso era pulso a cada três minutos. E quando a conta viesse, com certeza a coisa ia ficar feia pro lado da gente. E ninguém em sã consciência queria isso. Alô? De novo? Tá bom, chega. Olha, eu vou desligar. Chega. Tchau, tchau. Corta. Se o papo tá chato, corta. Corta e liga pra gente. Disque Amizade 145. 145. Gosto de música. Você. Disque Amizade 145. Aqui você faz amigos brincando. Claro que nesse combo quase sempre a gente combinava com a turma de entrar todo mundo junto e sair falando todo tipo de besteira, seja atrapalhando a conversa dos outros ou gritando o famoso Tem boi na linha! E isso acontecia quando a gente pegava alguma tentativa quase sempre frustrada de formar um novo casalzinho do futuro. Tanto é que lá pra tantas, eu me lembro, inventaram a tal da sala privada. Então a galera entrava, né? Ali arrumavam um esqueminha, já combinavam ali uma tecla ali e vup! Vazavam pra uma sala dessa pra conversar só os dois em particular, sem que a turma chegasse pra jogar água dentro do feijão. Olha, dá até pra dizer que o 145, né? O 145 diz que a amizade era lá um ancestral distante e mais divertido do Tinder. Uma conversação incomum. Me diz uma coisa, você tá afim de uma companhia pra bater papo ou você tá afim de uma companhia pra horizontal? Como toda regra tem sua exceção, alguns usuários se identificam sem qualquer problema. Não, mas cara, não é isso. Meu papo não é, não é, não é. E tudo era festa e vontade dos pais em matar a turma quando a conta do telefone vinha. Até que lá em 1999, o diz que a amizade foi acusada de ser uma rede de telesexo. E algumas telefonias estaduais perderam processos contra consumidores por valores cobrados. E aí, o governo resolveu acabar com tudo, colocando o fim aos 145. Olha, e quem aí tem mais história pra contar nesse tempo em que telefone era motivo de ostentação, né? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Aliás, quero saber, tá curtindo esse vídeo? Então bora lá, deixa aquele like feupudo. E melhor ainda, compartilha com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que entrava no 145 só pra gritar Atalaia! Quem é que lembra dessa? Quer dizer, não entendi foi nada. É, e se a gente tinha as nossas manias, os nossos pais também tinham. É, as nossas mães e avós, por exemplo. Quem aí nunca viu elas folheando um dos famosos catálogos Hermes em busca de novidades, né? O catálogo Hermes era um tipo de Amazon das décadas passadas e surgiu lá em 1942, na cidade do Rio de Janeiro, como Hermes. Sociedade anônima se tornando, nas décadas seguintes, a maior empresa brasileira de venda por catálogos de variedades. Principalmente ali entre as décadas de 70, 80 e 90, quando parece que era obrigatório que toda a casa tivesse uma meia dúzia desses catálogos de compra pelos Correios. Quem gosta de uma vitrine, não resiste aos catálogos Hermes. Todas as tendências da moda estão aqui, num desfile de estampas super atuais. O estilo da próxima estação, modelos exclusivos, lançamentos incríveis e o melhor de tudo, sem precisar gastar muito. Você compra com a maior comodidade com a sua amiga consultora Hermes, que leva o catálogo até você. Diga-se de passagem numa época em que os Correios funcionavam direitinho. Depois disso, na primeira década do novo milênio, a Hermes tentou se adaptar aos novos tempos, criando o site comprafácil.com. E aí, se deu muito bem, chegando a ter 40% do e-commerce nacional por volta de 2011. Só que, de repente, tudo deu uma grande reviravolta com o grupo Hermes entrando em crise em 2013 e encerrando as atividades em 2016. Ó, faz o seguinte, comenta aqui se você lembra alguma compra que a sua mãe, que a sua avó fez num desses catálogos. E quem viveu os anos 80 e 90 também deve se lembrar que refrigerante, pelo menos lá nos anos 80, era item que, na maioria das vezes, a gente só via na mesa em ocasiões pra lá de especiais ou nos almoços de domingo. E que servia pra provocar a sede, não é verdade? E aí, ah, água saí, Bih. Água não, bolacha saudade. Isto mesmo, provoque a sede até não aguentar mais. Aí, acabe com ela com o Tim. Tim é o único que tem um sabor diferente de limão. E é tão refrescante e natural que mata até mesmo a pior sede. Tim, para a pior sede. E a criançada só podia tomar um copinho pra matar os vermes e olhe lá. Então, quase sempre, apesar dos nossos pais abrirem só um litro daqueles de vidro, né, que era o que tinha na época, ainda sempre sobrava um pouquinho no final. E aí, o que eles faziam? Antes de guardar, colocavam uma colher de chá no gargalo, já que rezava lenda. Isso impediu o gás de vazar. Isso era quase um mantra, uma tradição tão forte quanto jogar pouco videogame, já que jogar muito podia estragar a televisão. O caso é que, na prática, a tal da colherzinha não servia pra nada e isso já foi comprovado, né? Mas, como o ato de colocar a colher na garrafa era atrelado ao ato de colocar a garrafa na geladeira, as duas coisas ficavam ali meio que se misturando. Só que, na verdade, o que funcionava mesmo era colocar o refrigerante na geladeira. A temperatura mais baixa segurava o gás um pouco mais de tempo dentro da garrafa do que na temperatura normal. É, já que o gás que se encontra no refrigerante, o CO2, ele é proporcional à temperatura. Ou seja, quanto menor a temperatura, mais fácil é a colocação de gás no refrigerante. Isso lá durante o processo de fabricação. E, portanto, mais difícil a sua saída. Então, quando as nossas mães colocavam o refrigerante na geladeira, ele se mantinha numa temperatura baixa, dificultando a saída do gás. Vamos falar também que, hoje em dia, esse tipo de informação é de fácil acesso, coisa que não tinha naquela época. E também a gente não corre risco nenhum de dizer que a tal da colherzinha na boca do refrigerante não servia pra nada. Agora eu queria ver se alguma criança sabida da época ia ter coragem de contrariar a tradição. Com certeza o couro comia fácil, fácil, diz aí. Mas, ó, brincadeiras à parte. Não que tomar coça não fosse uma coisa comum, mas eu quero que vocês comentem aqui qual dessas coisas aí que a gente falou no vídeo era que vocês mais faziam ou que mais sentem saudade. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se está chegando agora aqui no canal, aproveita pra se inscrever e também badala o sininho e ainda conhece lá as nossas redes sociais, porque tem muita coisa legal. E se quer ajudar ainda mais o canal, que tal se tornar um membro Felpô do Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. E o seu nome ainda aparece aqui, ó, no final do vídeo, como colaborador. E também dá um acesso a um link lá pro nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, tô esperando vocês por lá. E por enquanto, vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!